Música Troquei as cores ao redor pra te mostrar Criei formas pra fazer você ver e entender Eu tentei falar, dando sons à minha voz Você não me ouviu, mas continuo a te esperar Eu acredito em você Ouça minha voz Te estendo minhas mãos Meu amor a me condicionar Quero fazer Nascer o sol de novo, o dia pra você Trazer a minha luz pra te mostrar os meus caminhos Eu vou estar sempre aqui esperando por você Eu não me cansarei de te mostrar Que eu acredito em você Ouça minha voz Te estendo minhas mãos Meu amor a me condicionar Quanto tempo mais Qual a prova maior Que a cruz Me entreguei por ti Esta é a prova maior Que a cruz Me entreguei por ti Esta é a prova maior Esta é a prova maior O amor a me condicionar O amor a me condicionar Eu acredito em você Ouça minha voz Te estendo minhas mãos Teu amor a me condicionar Meu amor a me condicionar